Pois pessoal, estamos então de volta com mais um vídeo. E hoje, uma coisa que eu fiquei surpreendido assim que ele chegou. Já temos este relógiozinho aqui em casa há cerca de uma semana e muito surpreendido pela positiva e especialmente porque ele custa apenas 15€ e vale bem a pena. A gente vai já ver o porquê. Não se esqueçam, o link vai estar lá em baixo para que vocês possam ver por curiosidade, até porque isto não é para toda a gente. Meus amigos, uma coisa que é para toda a gente, pelo menos aqueles que têm impressoras, são os tinteiros da 4print.pt, onde vocês vão encontrar tinteiros e tonos aparecem espetaculares, com uma qualidade muito boa e, claro, suporta 4print.pt. E agora, voltando aqui ao relógio, este relógio é para aquela malta como eu, ou seja, tem um filho que já tem alguma maturidade para fazer chamadas telefónicas, o problema é que ainda não tem maturidade suficiente para ter um telefone. Porquê? Porque, de certeza absoluta que o telefone ia ser utilizado para tudo, menos para chamadas telefónicas, porque a gente não sabe como é que é a malta, jogos, etc, etc, e se calhar chegava ali a meio do dia com a bateria derretida, mesmo com powerbanks e coisas do género, percusão para tudo, principalmente para jogos e não para as chamadas. E o telefone, para aqueles que se lembram, foram inventados para fazer chamadas, para a gente falar uns com os outros. Meus amigos, este relógio tinha aqui duas intenções. A primeira, sinceramente, era por causa do GPS. Localização, mais a nível de segurança e, a nível de curiosidade, queria também saber como é que isto funciona. Como é que funcionava em termos de precisão, etc, etc. Vocês sabem como é que é só. No entanto, aquilo que me surpreendeu não foi a parte do GPS, foi a parte do telefone em si. Hoje tenho aqui o entanto, o Dani, aliás, alguns de vocês já o conhecem, e o Dani vai mostrar o quê? Mostra lá, filha, o que é que tens aí? Um relógio. Este relógio. Então, conta lá aqui ao pessoal. Gostas do relógio, também? Muito. O que é que tu gostas mais no relógio? Dá para telefonar. Dá para telefonar. Olha, fará ali para eles. Dá para telefonar. Ok, então vamos fazer assim. Liga lá a mãe e explica lá aqui ao pessoal o que é que tu fazes para ligar à mãe, por exemplo, o que o pai vai mostrar aqui na máquina. Então, espera aí. Eu antes de ligar à mãe, tenho de clicar aqui no botão número 2. Então, espera aí. Nós temos de clicar aqui no... Não sei se consegue se ver assim, mas está lá para eles verem. Vá, faz lá assim. Assim consegue se ver, vá. Temos de clicar aqui no botão cá em baixo. Sim, faz lá. E depois... Aparece aí o quê? O que é que aparecem? Os nomes, não é? Sim. Pai, mãe, clica aqui na mãe, no botão em baixo, só que ficamos a carregar. Então, vá, carrega lá. Carrega, carrega para fazer a chamada. Vá, faz lá a chamada. Pronto, vocês já perceberam mais ou menos como é que é. E ele agora vai fazer aqui a chamada. Liga lá para a mãe, ver se ela consegue atender. Ela deve estar a trabalhar ainda. Já está a chamar? Ok. E dizes a mãe o que a gente está aqui a fazer. Diz se estamos a gravar o vídeo e tal, não sei o quê. Nessa, se a mãe vai atender. Tomei. Tomei. Está tudo bem? Pergunta à mãe se está tudo bem. Está tudo bem? Tudo bem. Já fiz na escola? Sim. Sim, foi. Sim, foi. Diz lá, mãe, o que estás a fazer. Oh, mãe, nós estamos a gravar o vídeo. Está bem, eu sei. Estou a perguntar, está a melhor? Sim, estou muito melhor. Sim? Está a mãe. Olha, nós temos que estudar quieto, deixe-me ao favor. Ok. Está bem? Está bem. Diz à mãe para mandar um thumbs up para o pessoal. Mãe, então, manda um thumbs up para o pessoal. Mas não estamos up para o pessoal, um fixe. A mãe, a mãe não sabe o quê, a mãe não sabe o quê. Vai, diz tchau, tchau a mãe. Tchau. Ora, viram ele a fazer a chamada para a mãe. Agora vou fazer aqui o inverso. Vou ligar para o telefone, para o telefone, isto é, para o relógio, só para que vocês tenham a ideia de... Aqui está ele. Tchau. Ou seja, esta parte está um espetáculo. Por outro lado, no que diz respeito ao GPS, tem alturas que funciona 5 estrelas, ou que seja, dá-me exatamente onde o mute está. No entanto, como vocês já viram, vão ver ainda, às vezes, não, às vezes, não sei o que é que se passa ali, fica, como diz o meu mais pequenino, bugado, fica bugado, e dá-me uma localização errada. E isso não é bem o propósito disto, porque este tipo de dispositivo é para a gente saber a localização do mute, se está tudo bem, se está tudo assim, se está tudo assado. O que é que a gente vai testar? O Zoc, enquanto nós vamos andar aqui no carro, eu posso pôr dele em andamento, vai apontar a câmera para ali, para o telemóvel, aqui, não precisa, a malta assim vai conseguir ver. Agora, uma das coisas engraçadas é que nós podemos mudar o estilo do mapa, e aqui está ele, por exemplo, o mapa em tempo, em tempo, desculpa, em satélite, em vez de mapa em satélite, em vez do modo híbrido, e aqui vamos nós. Meus amigos, em termos de relógio em si, em termos de qualidade, ele não é uma, ele tem este plástico emborrachado. Eu passo a vocês a me perguntarem, Roberto, 15 euros, vale a pena, completamente? O que é que tu gostas mais neste relógio? Já disseste que gostas bué das chamadas? Sim. E mais? Mais, gosto que estiga os passos. E os passos, são certos ou nem por isso? Não. Não? Até porque é que gostas? Imagino que temos que acertar os passos, que há ali umas definições, temos que ir à procura. Mais coisas, o que é que tu gostas assim no relógio? Quando olhas para ele, quando usas, quais são as coisas que... o que ficaste mais impressionado foi mesmo o quê? Com as chamadas, foi isso? Sim, sim. Puderes chamar para o pessoal, ok. Sim. E aqui, meus amigos, sinceramente eu também fiquei muito surpreendente para o positivo no que diz respeito às chamadas, que eu pensei que 15 euros, pensei que fosse outra coisa. Mais coisas que tu gostas no relógio. Não agotávamos a dizer o pai o quê? Pode mandar uma mensagem por vós. Pode mandar mensagens por vós, que é o que eu estou a fazer agora. E estou a mandar. Ok, mas não gravaste nada. Não. Ou seja, ele pode gravar mensagens por vós, caso eu não atenda, enviar para lá. E eu também posso mandar mensagens de texto que vão para lá para o relógio e consegue-se parar. Diz-me lá uma coisa. Como é que tu desligas o relógio nas aulas? Não se consegue. Não se consegue. Não dá para desligar. É uma coisa aí chata. Ou seja, temos de dizer à avó e ao avô e aos pais para não ligarem durante o horário de... Escola. Escola. Não é? E mais coisas? Dá para mandar um SOS. Em caso, há alguma urgência lá para mandar. E diz-me uma coisa. Como é que tu acordaste hoje para ir para a escola? Foi com o quê? Com o alarme. Com o alarme. E isso dá jeito, não dá? Dá, muito jeito. Agora o que é que a gente vai testar? Vem muito de cagassal e que vem muitos carros. O que é que a gente vai testar agora? Vamos testar se calhar o GPS. O GPS. Que é o que diz onde tu andas, não é? É, mas às vezes dá errado. Houve uma vez que disseram que eu estava no meio do Oceano Atlântico. E eu estava já onde? Eu estava em casa. É um espetáculo, principalmente naquela parte das chamadas. O relógio. Tem estes botõezinhos aqui. De um lado o botão SOS que se ele ficar a carregar vai disparar para o número escolhido ou para os números escolhidos caso o primeiro número não atenda. Tem depois aqui também uma proteçãozinha para carregamento através de micro USB. Não é à prova de água. Pode levar uns salpicos, mas mergulhar não. E depois tem aqui outros botõezinhos deste lado que vão dar para selecionar a pessoa que nós queremos chamar, atender uma chamada, etc, etc. E basicamente é isso. Em termos de comunicação por um lado e para o outro, este relógio faz a comunicação de mensagens através da gravação da mensagem caso o número não atenda. Então ele pode carregar no botão e escolher a opção de gravação de mensagem rápida. Ele diz aqui, pai olha eu saí da escola, não te consegui contactar. Quando puderes liga-me. E eu assim que tiver disponibilidade ligo para ele e está. Portanto funciona. Eu através do telefone consigo mandar mensagens para este dispositivo como se fosse qualquer outro telemóvel. Atenção que o cartão que estou a utilizar é um cartão de dados, não é um cartão de telemóvel. O cartão de telemóvel eu experimentei mas ele pede um PIN e nós com estes teclados que temos aqui disponíveis não conseguimos colocar esse cartão sim a funcionar. Portanto essa parte fica assim. Em termos da aplicação em si. Eu vou vos mostrar umas imagens para que vocês consigam ver. Temos aqui várias opções. Há uma coisa a mim que me faz um bocadinho com chão mas não é nada especial. A aplicação parece assim um bocadinho uma aplicação para miúdos quando a aplicação é para um adulto ser utilizado. E aqui parece-me que eles não tiveram muito bem. No entanto tenho aqui várias opções como escolher qual o número SOS que vai ligar. Em termos de localização tenho três opções. Normal que é de 10 em 10 minutos ele faz o tracking onde está o relógio. E depois o Power Mode que faz apenas o update de hora a hora. E depois então um tracking que faz de minuto a minuto. Tem também aqui depois outras opçõezinhas. Nada assim do outro mundo. Nada que valha a pena que vocês percam aqui mais tempo. No entanto tem também aqui uma parte que ele queixa-se que é a parte da digamos assim fitness. Em que aquilo conta os passos. E aqui a gente pode escolher diferenciar o tamanho de passo, o tamanho de perna e tentar acertar ali a coisa. Eu digo-vos sinceramente que ainda não perdi muito tempo a tentar acertar essa situação. Mas pronto existe aqui essa opçãozinha da parte health. Existe também a parte das mensagens para configurar. Tem aqui uma coisa que está a funcionar bem com ele que é trabalhar como relógio despertador. Na parte da manhã ele acorda com isto ao pé das orelhas e faz-lhe bem. Em relação aos contactos são 10 que nós podemos colocar na aplicação e ficam disponíveis aqui no relógio. Ou seja, eu tenho o número, o meu número, tenho o da minha esposa, tenho o dos meus pais, dos meus sogros. Ou seja, os avós, os pais, etc, etc. Ele pode também colocar aqui mais um ou outro. Aliás, nós temos que colocar porque ele só aceita números colocados aqui na aplicação e não no relógio. Portanto, ele vai poder apenas fazer chamadas para esses números pré-definidos. Pai, mãe, avós, por aí fora, por aí fora. No entanto, qualquer pessoa que tenha este número que está aqui, deste cartão, mais uma vez é um cartão de dados, pode ligar para lá. Portanto, aqui há uma giga joga que é, ele não sabe o número dele e não tem necessidade de saber. As únicas pessoas que sabem o número, nem eu sei, está aqui gravado no telemóvel, tem a mãe, tem os avós, etc, etc. Mas isto para dizer o quê? Que se ele souber o número, então existe o risco de ele dar o número a colegas da turma e fora da turma e depois com as brincadeiras ligarem durante as aulas e isso não é um bom filme. O propósito não é esse, não é utilizar este dispositivo durante as aulas. Portanto, há aqui esta situação que a gente tem que dar um bocadinho de cuidado. E finalmente, em termos de bateria, estamos a falar aqui de sensivelmente um dia. Porquê? Porque os dados estão sempre ligados, em termos de GPS também está sempre a funcionar, portanto, ele vai descarregar a bateria facilmente. Ele hoje está com três tracinhos ainda, estamos às seis da tarde, neste momento. No entanto, o que é que vai acontecer? Se não for carregado hoje, durante a noite e até amanhã de manhã, ele vai descarregar aqui mais dois traços, mais ou menos. Ou seja, se levar o relógio com um tracinho, é possível que aguente até a esta hora, porque foi aquilo que ele gastou um traço, mas não é uma situação muito segura. Portanto, como é que nós estamos a fazer? É carregar no final do dia. Pessoal, basicamente, é mais ou menos isto. Eu acho que referi quase tudo naquela brincadeira em que eu fui com a Dani andar de carro e gravar e fazer o teste. Se houver alguma dúvida que vocês tenham, digam, apitem, mas uma coisa é certa. Por 15€ está muito, mas muito acima daquilo que eu estava à espera. O GPS é a única coisa que, às vezes, não sempre, a maioria da parte, eu diria 80%, 90% funciona espetacular, porque eu tenho vindo a registrar a ver se está a funcionar ou não. Eu sei onde é que ele está, se está na escola, etc. Mas há ali uma altura ou outra que ele dá uma pontuação ou uma localização fora do contexto e isso faz perder um bocadinho o objetivo da coisa, como eu disse. Mas, tendo tudo em conta, 15€ é para quem tem miúdos que precisa de alguma forma, porque dá jeito que eles puderem comunicar connosco. Pai, olha, estou doente, pode-me vir buscar mais cedo ou uma coisa assim do género. E, olha, fiquei muito, muito surpreendido. 15€, muito bem empregos. Meus amigos, é só. Espero que tenham gostado do vídeo. Se esse apoio não se esqueçam daquilo. Thumbs up, meu nome é Roberto Jorge e, como sempre, a gente vê-se no próximo. Tchau. Tchau.